O que é que chama Barro Preto? O Barro Preto aqui foi isso aí, foi o tempo da escravidão Terra escura? Não, aqui era Barro dos Preto Mas como terminou a escravidão, é que agora ficou chamando Barro Preto Município de? São Domingos do Prato Pois é, vocês estão fazendo uma reforma aí na igreja de qual santo? São Sebastião Ah, isso é muito bom Você está recebendo a visita de quem aqui hoje? Do João Filho Sojico Ah, lá de onde? Fazenda? Fazenda lá do Rio Casca Tavares? Tavares, isso Fazenda de São Domingos do Prato é divisa com o Rio Casca Isso Pois é, você já contou muita mentira com ele lá, né? Ah, é Pois é, vai mostrar a igreja para nós aqui? Vamos Então vamos Vamos ver O cachorrinho também está aqui do lado Quem que está fazendo a reforma aqui? É o Hésbio e o Marcão Hésbio e o Marcão? É Pois é, mas quem que está bancando a reforma aqui? Não, é a comunidade Comunidade, né? É Bom Estão de parabéns, velho Graças a Deus Você acredita que essa igreja tem há quantos anos mais ou menos? É, ela é centenária Mais de cem anos ela tem É, né? É Um pouco mais velho que você, né? É Pois é Eu tenho uma amiga de Alberto Augusto Gomes Lima Aquele que iria estar aqui agora Mas ele não acompanha a gente Para poder ver aqui o cachorrinho aqui Vindo fazer a visita dele É Uma igreja multicolorida Como se vê aí E o pessoal da comunidade está mantendo a originalidade dela E o Marcão, você está aí Enrolando ou pintando? Ah, então as duas coisas As duas coisas, né? São Sebastião protege, né? Protege Se Deus quiser Está ficando bonita, hein? Está ficando legal, né? É, ué? Aqui uma vista dos posteriores Registrar para a história, viu? É Obrigado, Edson Por nada Obrigado, cachorrinho aqui, né? E obrigado, João Landa João Landa que está sendo o nosso Cicerone aqui hoje A sua coisa foi muito importante para a gente Né? Para fazer a divulgação aqui Convidar o pessoal para conhecer o Barro Preto Que é um lugar muito gostoso aqui de São Domingo do Prato Isso Aqui nós estamos na torre aqui da igreja do Barro Preto Mostrando esse sino que foi colocado aqui em 1963 Isso Não é, Edson? Isso E o Edson vai demonstrar para a gente aqui O som dele Essa é a São Domingo do Prato Que pouca gente conhece, né, Edson? É É isso mesmo Pouca gente conhece É Pouca gente Aí, ó A nossa igreja Você vai acabar virando padre Ah, já, já Já passou a idade, já Vai Olha lá Olha aí embaixo Mostra O altar É É Essa é um dos margens da nossa arquitetura pretiana Isso Uma grande edificação Isso Obrigado, Edson Valeu Obrigado